Bem, pessoal, vou fazer esse vídeo aqui pra falar da variante da África do Sul, que tem sido anunciado como a pior variante por uma série de mutações que eu vou explicar pra você o que aconteceu com ela aqui, né? Então, o que é que acontece? A gente sabe que a Europa tá vivendo a quarta onda, né? Das pessoas não vacinadas, né? Dentro desse cenário que já era assustador, já era preocupante, né? Rússia batendo recorde de morte, Alemanha, Holanda recorde de casos, né? Vários países na Europa com recorde de casos, muito baseado em quantidade de pessoas que estão vacinadas, daí é isso que surge a variante sul-africana. Já na Europa, já tá na Europa, questão de duas semanas atrás, explodiu o número de casos da África do Sul. Quando foram analisar os pesquisadores de lá, viram que realmente era uma cepa completamente diferente, com mais de 50 pontos de mutações, mudando essa parte spike que a gente falou aqui o tempo inteiro, que foi usada muito para as vacinas e assustou todo mundo. Inglaterra já suspendeu o voo para a África do Sul e outros países, né? Bélgica já anunciou que teve um caso de uma pessoa não vacinada, que optou por não vacinar, viajou para o Egito e acabou pegando, então significa que não está só na África do Sul, já que essa pessoa não passou pela África do Sul, então teve contato com alguém, né? Então o cenário realmente é um cenário preocupante, o cenário de baixa vacinação, né? Em relação ao que era para estar na Europa, né? Já a explosão de casos com a variante Delta, que a gente já falou aqui várias vezes, eis que surge essa variante diferente das outras. É uma variante que você comparado, né? O que preliminarmente tem falado é que ela está completamente diferente em pontos que preocupam quanto à cobertura vacinal. Ainda não tem resposta se a vacina mudou ou não, até porque a gente está falando de uma coisa que foi anunciada agora, né? Mas gera muita preocupação. Então a gente vai ter que ficar atento, né? O Brasil, a Anvisa já sugeriu suspender voos para a África do Sul e outros locais, né? Que são os locais que estão aparecendo essa variante sul-africana, e acredito que essa é a decisão correta. Inglaterra e outros países também já estão suspendendo. Mas o que a gente falou, se você tem um foco de pessoas pegando Covid, porque não estão vacinadas, a África só 30% de cobertura vacinal, então está muito baixo lá. Então o vírus vai estar circulando, o vírus é característica dele, ele vai mutando. A gente ouvia muita mutação, depois parou um pouquinho de ouvir, com muita gente vacinada, né? Agora esses focos de pessoas sem vacina estão criando novas mutações, e essa sul-africana é a mais grave. Vou anunciar aqui novidades para vocês, porque o MS está se reunindo, ela vai dar nome, vai dizer mais detalhes, provavelmente não vai estar a resposta da vacina ainda, né? Mas pelo menos as características dela a gente vai ter, tá bom? Fique atento aqui que a gente vai fazer novos vídeos sobre isso. Um abraço.